Hum, sei que ela é cachorra, tá no fluxo sempre a milhão Gosta de sentar e não nega não, já conheço de uns dias e até que a puta é legal E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau Ela grita uau, ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau 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 Charity, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? Hum, sei que ela é cachorra, tá no fluxo sempre a milhão Gosta de sentar e não nega não, já conheço de uns dias e até que a puta é legal E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau Quando eu saco meu pau Quando eu saco meu pau Charity, calma, 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 essa é mais uma do DJ Nenê, tá? E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau E ela grita uau, e ela grita uau, a cachorra vem babando quando eu saco meu pau